salve viajantes do youtube tudo bem com vocês pessoal hoje vamos mostrar como que faz para ajustar o relógio do painel da xmax 250 bom primeiramente a moto ela tem que estar desligada né e aqui na função trip que essa função que a gente passa ali o pintador de bordo a gente vai segurar ela para a esquerda e vai dar vai ligar como se fosse ligar a moto né virar aqui para poder ligar ela ela vai dar os boas vindas aqui no painel dá uma mostra aqui para mim amor ela vai dar o boas vindas e ela já vai começar a piscar tá vendo lá a hora piscando aí beleza já posso soltar aqui né eu soltei o trip e agora para a esquerda eu vou ajustando a hora tá vendo cada vez que eu dou um clique para a esquerda ela vai subindo agora vou chegar até a hora exata né que agora é 17 horas então vamos clique aqui até chegar na hora hora que chegou eu seguro e solte ela vai passar para os minutos aí aqui a mesma coisa eu vou para a esquerda subindo mostra aqui para mim eu vou subindo aqui tá vendo até chegar na hora exata e agora é 17 e 55 então vou ajustar a hora até bater a hora certa 52 53 104 55 selecionei mais uma vez soltei a hora está ajustada no painel bem simples tá vendo não tem muito segredo aí você já pode ligar a moto e sair andando pessoal se gostou deixa um like se cogite se inscrever no canal aí para ajudar a gente e valeu pessoal até mais tchau